Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, como instrutor de drywall há mais de 10 anos, eu pude perceber, pessoal, que a dificuldade dos alunos ao terminar o curso não era o aprendizado para executar a obra. Pelo contrário, teve alunos que saiu dos cursos, tanto curso presencial quanto curso online, executando obras maravilhosas, fazendo obras que me deixaram até surpreso, me surpreenderam. E teve outros que foram aprendendo, se desenvolvendo com o passar do tempo, pegando mais experiência com o passar do tempo, mas eles aprenderam a fazer as obras, eles não tiveram grandes dificuldades para executar as obras. Mas uma coisa eu pude perceber durante todos esses anos, que algo é comum a maioria dos alunos. eles vêm e aprendem a executar a obra, porém, eles não conseguem se desenvolver como empreendedores. Vamos supor, 50% dos alunos conseguem se desenvolver como empreendedores e ter uma vida financeira muito boa trabalhando com a instalação de drywall. E outros trabalham um pouco mais apertado, com um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque não conseguem desenvolver as suas empresas. Às vezes não tem a mínima noção de como administrar, como conseguir clientes, como se desenvolver como um empresário. Por quê, pessoal? Se você faz um curso, seja de drywall ou outro curso qualquer, e você vai trabalhar de empregado, você vai continuar preso a uma carteira assinada, a um patrão e a um salário, que aquilo faz de conta, teu patrão te paga 3 mil. Tu nunca vai ganhar 4 ou 5. Tu vai ganhar todos os meses 3 mil. Então, a maior dificuldade que eu vejo, para o pessoal que está começando em obra, é a dificuldade em ser um empreendedor. E aí eu quero deixar aqui uma dica para você. O Reginaldo, vocês conhecem o Reginaldo, do blog do Gessero. Ele juntamente, o Reginaldo do blog do Gessero, juntamente com a Laís e juntamente com a Milena, eles criaram, a Laís e a Milena são empreendedoras na área do Gesso, tem lojas na área do Gesso, com muitos anos, com muita experiência. O Reginaldo, não preciso nem falar nada dele, o Reginaldo é um cara que está há anos e anos trabalhando com Gesso, tanto Gesso rígido, quanto Gesso de drywall. O Reginaldo já teve vários funcionários, entendeu? Então, eles se juntaram, eles três lá, colocaram as suas experiências dentro desse curso Gessero Empreendedor. E nesse curso, pessoal, você realmente vai aprender a ser não somente um instalador, não somente um Gessero, mas você vai aprender a ser um empreendedor. O curso, ele tem aqui, pessoal, como você criar nome para a sua empresa, como você pode abrir um MEI, quais serão os seus clientes, como fazer orçamento corretamente, que é uma coisa que muita gente tem dificuldade, como você vai planejar a execução das suas obras, como é que você... a importância do pós-obra, porque muita gente termina a obra, não dá mais atenção àquele cliente, não se importa mais com aquele cliente, né? Então, isso é importante. Como divulgar sua empresa de graça, pessoal? Tem muitos meios de divulgação que muita gente não sabe. Então, como divulgar sua empresa de graça, quais serviços sua empresa vai estar executando ou qual serviço que a sua empresa vai estar oferecendo, né? EPI, vai falar sobre EPI, sobre normas de segurança. Pessoal, é importante que a gente conheça as normas de segurança, até porque vai ser cobrado isso. Personalizando o seu orçamento, administrando sua empresa de gesso e uniforme, porque é importante ter, tá ok? O curso, pessoal, ele é... na minha visão, ele é um curso barato, né? Ele te ensina a administrar uma empresa por apenas 297 reais, que você ainda pode parcelar no teu cartão por 12 vezes, tá ok? Tá aqui, vamos te ajudar a ser um gesseiro empreendedor. Tá aqui depoimentos do curso, como eu falei, tá aqui Reginaldo, tá aqui as meninas que têm muita experiência e vale muito a pena, tá? Eu tô deixando o link aqui embaixo desse vídeo. Não sei onde você tá vendo, mas vai ter um link aí em algum lugar. Vale muito a pena. Vai lá conhecer, porque você vai gostar muito desse curso, ok? Fica com Deus e um abraço pra você, que como eu, é louco por drywall.